Você já teve um momento que estava pensando intensamente em alguém e de repente essa pessoa te mandou uma mensagem ou te ligou? Isso é mais do que uma coincidência. Hoje eu vou te ensinar como usar a telepatia e a hipnose à distância para fazer essa pessoa especial não resistir a você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí e que pode transformar a sua vida. Vamos direto ao ponto. Vou compartilhar uma técnica poderosa que pode fazer com que aquela pessoa que você deseja tanto pense em você, sinta sua falta e queira estar ao seu lado. Primeiro, encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Sente-se confortavelmente ou deite se você preferir e feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, relaxando o seu corpo e a sua mente. Deixe todas as preocupações e tensões do dia se dissiparem. Respire lentamente e profundamente, sentindo cada parte do seu corpo relaxar. Agora, visualize a pessoa que você deseja atrair. Veja essa pessoa na sua frente, sorrindo para você. Imagine cada detalhe do rosto dela, o jeito que ela olha para você, o tom de voz. Visualize essa pessoa pensando em você e sentindo uma atração irresistível, um desejo profundo de estar ao seu lado. Sinta essa conexão intensa, se formando entre vocês. Enquanto você mantém essa imagem em mente, comece a afirmar mentalmente. Você não consegue parar de pensar em mim. Você sente uma atração irresistível por mim. Seu desejo por mim aumenta a cada momento. Você pensa em mim o tempo todo. Nossa conexão é forte e indestrutível. Você me ama e quer estar ao meu lado. Sinta a energia das palavras. Acredite no poder da sua mente e da sua intenção. Quanto mais você acredita, mais poderosa se torna essa técnica. Tudo é baseado na sua convicção. Quanto mais você acredita, mais a situação se realiza. Tudo é sobre fé. É a sua fé, a sua convicção que potencializa a técnica. Então agora com muita convicção, com muita confiança, vamos novamente dar os comandos. Imagine a pessoa amada olhando para você com um olhar apaixonado, rendido. Enquanto você afirma mentalmente. Você não consegue parar de pensar em mim. Você sente uma atração irresistível por mim. Seu desejo por mim aumenta a cada momento. Você pensa em mim o tempo todo. Nossa conexão é forte e indestrutível. Você me ama e quer estar ao meu lado. Agora, libere esses pensamentos para o universo. Confie que a sua mensagem foi enviada e que o desejo vai se manifestar na realidade. E está feito. Pode ir voltando e pode abrir os olhos. Agora eu vou te dar uma instrução bem importante. Você precisa soltar a ansiedade. Soltar a pressa. Se você ficar todo paranoico e perturbado, ou paranoica e perturbada, a técnica não vai funcionar. Tem que soltar, sinta a certeza de que tudo está acontecendo no tempo perfeito. Mantenha essa confiança ao longo do dia. Não fique verificando o celular a cada momento. Apenas saiba que o universo está trabalhando a seu favor. Se você sentir que a sua energia está baixando, volte aqui e assista novamente. Mas mantenha a sua vibração elevada. A sua mente positiva e confiante. Acredite que essa pessoa vai sentir uma necessidade irresistível de falar com você. De se conectar com você. E ela vai. Tudo é baseado na sua confiança. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A pessoa não vai conseguir resistir a mim. A pessoa não vai conseguir resistir a mim. O universo está a seu lado. Basta você acreditar e permitir que a magia aconteça. Eu já tenho centenas de vídeos gratuitos no canal para te ajudar a atrair o amor, a prosperidade e a felicidade. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo, porque vale ouro. Até.